Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Espero que esteja tudo muito, muito, muito bem com você. Eu espero que você esteja colocando em prática tudo aquilo que você prometeu lá em 2021, na virada do ano. Lembre-se, se você não cumpre o que você promete pra você, fica difícil. Você tem que ser a sua prioridade, você tem que se cuidar muito, você tem que se respeitar. Respeitar os seus limites, respeitar as suas vontades, respeitar o seu querer, o seu coração. Seguir sempre em frente, levantando a cabeça, ser a sua prioridade. Espero, como sempre, que você esteja se cuidando, cuidando do seu cabelo, cuidando da sobrancelha, dos cílios. Autoestima é o que move todas as outras partes da sua vida. Cuide também da sua saúde mental. A sua saúde mental é fundamental pra sua felicidade. Eu sou Thais Helena, esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre cabelo branco, rugas, falamos sobre limpeza de pele, unha, maquiagem, abertura de caixa, hidratação no geral, perfumaria no geral e por aí afora. Agora, se você busca um conteúdo como esse, se inscreva, deixa aquele like e vai no meu Instagram, arroba Passando os 40. Todo dia tem resenha, aqui também tem resenha. E assim a gente vai indo, vai se entendendo e ficando próxima e uma ajudando a outra. Eu quero fazer um vídeo hoje importante porque eu também não sabia. Eu também fui pro YouTube pra pesquisar sobre. Durante muito tempo eu hesitei em colocar cílios postiços, fazer micro, eu não fiz ainda, mas tô na rena. Por quê? Porque tem cabelo branco, aquilo ali me chateava e toda hora eu tenho que tá maquiando, né? Aí a maquiagem tá ali, você encosta a mão assim ou você sua fazendo as coisas em casa e me fazia mal. Tirava a minha estima. Se você se sente bem, tem que continuar. Aí eu ainda não tenho muita, assim, ó, ó, não tô com muita coisa assim pra colocar unha postiça, mas aí tô amadurecendo a ideia. Mas os cílios também, que aí você acorda de manhã, você já tá com essa parte aqui do rosto bem adiantada. Você faz a tua skincare, passa um corretivo aqui, ó, e pronto. E isso tava, né, aí eu resolvi fazer, comecei com uma extensora de cílios boa, profissional, é, comecei com uma designer de sobrancelha, falando, tá, isso dá pra fazer uma rena mais clara, castanho escuro, que você não sinta tanto, dá pra fazer pouca, né, sem marcar muito, assim, e tal. E eu gostei muito do resultado, eu achei que ficou bem... Ah, não, já tá acesa. É, ficou natural, ficou bonito, marcou o olhar, ficou assim, ela botou um cílio que aqui começa menor e aqui maior. Eu gostei bastante. Então, eu tive uma dúvida, como é que eu faço agora com o meu skincare? Porque a primeira vez que eu fiz só a rena, fiz o design a rena, design eu sempre fiz, né, mas com a rena, eu tirei em uma semana, porque eu ia com sabonete, aí eu fui aqui pro YouTube, pra internet, pra poder entender como é minha higienização facial manhã e noite, a minha skincare, sem estragar rapidamente a minha rena e sem estragar os cílios. Quando eu fui fazer os cílios, eu falei, olha, Thais, os cílios você não vai poder ficar colocando com a cola toda semana. A rena, você veio aqui, ficou só cinco dias, ela não entendeu, porque eu jogava, esfoliava a pele, aí eu fui aprender, né, então eu resolvi aqui fazer um vídeo desse aí, né, como higienizar a sua pele, fazer a tua skincare com segurança, mantendo os seus cílios e a sua rena. Muita gente coloca, mas eu queria fazer esse vídeo pra ajudar. Vambora, vambora. Eu troquei o meu sabonete pela água em selar, mas você pode aí estar fazendo com o sabonete também. Você pode pegar o sabonete, né, e você pode estar, eu usava esse aqui, dei só um tempo, pra eu poder me adaptar. Esse aqui também, aí eu molhei meu rosto a primeira vez, aí eu fui e eu passei o sabonete aqui assim, eu vim aqui, passei, de qualquer forma me atrapalhei, aí fui adaptando e vim aqui trazer uma ideia de higienização, como é que você consegue, né. Eu troquei pela água micelar, ela além de fazer o mesmo trabalho do sabonete facial, da espuma facial, ela controla a oleosidade, ela tira a maquiagem, ela limpa, purifica, ela tem muitas coisas. Essa aqui, por exemplo, da Falebio, ela é 10 reais, tem a pequenininha que é 5, e ela é 10 em 1, entendeu? Ela controla o pH natural da tua pele, então você pode estar sim trocando o teu sabonete facial pela tua água micelar e se sentir mais confortável aí na hora em que você vai fazer a sua higienização. Eu venho aqui assim, ó, aqui ó, é de manhã, né, aí eu acordei, passei um reparador de pontos no cabelo, escovei os dentes e vim aqui gravar, né. Porque tá todo com a pele daquele ácido de ontem, que eu durmo, na hora de dormir, eu passo ácido, passo retinol, passo clareador. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente tem que fazer uma boa higienização, tá. Aí você vem aqui, ó. Ó, quando chega aqui em cima, a testa é super importante. Deixa eu botar as pregadeirinhas. A testa, ela é super importante, tá. Você não pode deixar de limpar a sua testa. Vai ficar com espinhas, né, século do ano, vai ficar suja, vai ficar embugada, tá. Vou tirar aqui assim, ó, ó. Tá vendo, ó, sem mexer na minha rena. Eu venho aqui no meio onde não tem, tá vendo? Ó, limpei. Aí agora eu dobro assim, a minha, meu disquinho de algodão, vou até virar o lado. E eu venho aqui em cima, olha. Porque todo creme que você usa, é, à noite, de manhã não é mais bem-vindo. De manhã é uma outra skincare com proteção solar e etc. De manhã não é mais bem-vindo o teu creme da noite, que tá lá descansando a tua pele, clareando, tirando as rugas, não é. São cremes pesados, etc. Então eu vou ir aqui, ó, e tiro tudinho. Importantíssimo você limpar muito bem a sua pele na sua skin care, tá. Limpeza é primordial. Dá uma olhada. Ó. Tá vendo? Olha a sujeira. Pensa que você dormiu, que o travesseiro, que não tem poeira do ventilador, ó lá. Viu? Agora eu vou tonificar, tranquilona. Vou pegar meu tônico aqui da chapa de galocha, tá. Tem calêndula e etc. E nesse verão ele é ótimo, porque ele é um pouquinho forte, tá. Tem um cheirinho gostoso, de talquinho, depois sai. Se tem problema com o cheiro. Aí eu venho aqui, ó, e tonifico a minha pele pra controlar a oleosidade, matar os cravinhos, secar os cravinhos, matar é ótimo, né. Secar os cravinhos, as espinhas maduras, que são essas assim, ó. Dá daqui, dá daqui assim, ó. Você vem, aí evita a área dos olhos e vem pra testa. A testa tem que te dar, porque causa oleosidade. Do creme que você passa no cabelo, do reparador de pontas, que a gente passa manhã e noite, ó. Tá vendo? Ó lá. Fui lá, ó. Tá vendo? O tônico não precisa estar passando aqui, ó. Não, tem que evitar a área dos olhos, tá. Agora eu vou vir com um... Serum. Eu gosto de usar um serum e um creme em gel. É... De dia. À noite eu também uso um serum e um hidratante, clareador e etc. Tá. O serum você pode usar, você vai do líquido para o em creme. Que na hora que você passa o creme, ele tá, pode ser até em gel. Ele vai tapar todos os poros, não entra mais nada. Agora, você limpou com a água micelar e você tonificou. Seus poros estão todos abertos. O sulfato da água micelar abriu, limpou, o tônico abriu mais ainda, tirou as últimas impurezas lá de dentro e... Deixou aberto para o serum e o creme entrarem, trabalharem com seus componentes para você obter o que você deseja, tá. Eu vou usar esse aqui da Ruby Rose. Não é um... Um... Um serum novo. Não é. Ele... É de uma linha antiga. Você encontra, assim, em muitas lojinhas. Ainda tem essa linha aqui. Eu já fiz o... Eu já fiz um vídeo com os de colo. Uma linha que tinha esse serum. O hidratante para colo. E tinha máscara. Tá. Esse aqui é o revitalizante. Ele tem uns brilhinhos. Não sei se dá para você ver. Que não é um glitter, ó. Ó, eu acho que tá dando para ver, ó. Vamos ver. Ó, se glareou. Além dele ser um serum revitalizante, porque a nossa pele precisa desse glow, essa coisinha que parece que um vício, né, glow. É esse vício que alguns produtos devolvem a pele. E vamos se perdendo, né. Ele controla a oleosidade. E nessa época do ano, é importante controlar a oleosidade, né. Porque passar do skincare e ficar assim, ó. Vem de casa ou então sair na rua, botar um negocinho corretivo, um pozinho para selar. E você tá tirando assim toda hora porque tá oleoso. É feio. Então ele vem assim, ó, conta gotas, né. Essa ideia é bem americana. Você vem, ó. Ó. Bota aqui, ó. Ó. E bota aqui. A luz aqui não tá nada boa. Tá? Vem. Tá. Botou aqui. Aí você vem, tá? Ó. Ó. Vem passando. Ó. Aqui, ó. Ó. Sempre evitando a sobrancelha. Sempre evitando a... Os cílios. Ó. Tranquilidade, né. Ó. Vai tranquilo. Ó. Melou o dedinho? Vem aqui. Não esquece dessa parte. Eu tenho mais rugas e flacidez aqui em cima dos olhos do que aqui. Vem aqui, ó. Com a mão sujinha. Ó. Pego aqui, ó. Ó. Tá vendo? Não deixa de tratar porque você tá com cílio, não. Senão você vai ficar uma mulher toda enrugada, flácida com cílio. Aí não interessa. Então aqui pra melhorar. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Passa aqui onde você tem oleosidade, ó. Ó. Que ele serve muito como um primer. Usar ele embaixo da make também é muito bom. E dá tipo um glow, ó. 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 Tipo um glow que devolve a sua pele. Vai preservando sempre a minha... A minha rena e meus cílios, tá? Agora eu vou pro meu hidratante facial que eu tô usando no verão, que é esse aqui, o Nivea, com ácido alurônico e pepino. O pepino, ele clareia a pele. Ele hidrata, joga bastante água na pele. Ele seca espinhas, é refrescante, muito bom. Ó, o fato de ser em gel, não cheirinho bom. Ó, ajuda muito. A Nivea, ela também se reformulou. Ela também se melhorou. O que já era bom, tá? E vem ácido alurônico. Porque o ácido alurônico, ele pega essa água toda do pepino e tranca lá. E o fato dele ser em gel, faz, o que eu tava falando, faz com que você não sue. E você passa, parece que nem de creme você tá. Vem sempre com uma paletinha, tá? Em todo canto da casa eu tenho uma paletinha. Bota ali, bota aqui e bota um aqui. Um aqui e aqui. Pronto. Sempre a paletinha, nunca metendo o dedo aqui dentro, tá? Lembrando que a sua paletinha, sua colherzinha, também tem que tá limpa, senão não adianta. Tá jogando bactéria que vai comer todos os componentes do seu creme. Um. Você vem aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Eu aproveito pra jogar pra cá, aqui, ó. Nunca esquecendo daqui, ó. Pega o dedinho sujo, passa aqui, passa aqui, ó. Olha. E a sua pele tá higienizada, hidratada, sujo que quer em dia, check. E a sua pele maravilhosa. E a sua rena aqui, ó. Tá vendo? E o seu... Cílios também, tá? Vamos pro lábio? Vamos. Vamos esquecer o seu lábio. Não esqueça o seu lábio, hein? Ó. Usar esse aqui da Top Beauty. Tem resenha no canal. Hidrato muito o meu lábio. Pra quem tem problema com... É... Como é o nome? Ressecamento, feridinha, herpes. Lembrei. É... Hidratar é o melhor remédio que tem. Hidrata, 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 hidrata. Que maravilha. Foi. Bom. É isso aí, gente. Uma ideia que eu vim ter desse vídeo, já que eu também busquei na internet como higienizar, fazer skincare, mantendo os cílios, mantendo a rena, sem prejudicar. Porque se você ficar mexendo, toda hora vai ficar igual fiz na outra semana, mês passado. Uma semana depois eu tive que ir lá, porque já tinha saído, já tava com o cabelo branco. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou até aqui e gostou, deixa aquele like. Deixa aquele like pra falar pro YouTube a tua forma de se comunicar com o YouTube, que você gostou do meu conteúdo. Se você editou uma tag, uma hashtag, uma busca. Se você fez uma pesquisa, caiu aqui de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo. Eu sou Thais Helena. E esse é o canal Passando dos 40, onde abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre ruga, cabelo branco. Falamos sobre abertura de caixa, perfumaria, hidratação, limpeza de pele por aí afora. Todo o universo de autoajuda e de autoconhecimento e autocuidado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele like que vai fortalecer, aquele like da amizade. Vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40. Lá tem resenha e aqui também. Então, fica aqui. Aqui tem vídeo segunda, quarta, sexta e sábado. Então, vai dar super bom. Palavra de ordem. Palavra de hoje. Se prioriza, amiga. Se você não for sua prioridade, ninguém mais vai ser. Se cuida, se ama, se respeita. Respeita os seus libidos. Seja dona das suas palavras e atitudes. O importante é que você está bem com você. Um beijo grande. Tchau. Tchau, amiga. Se cuida muito.